Então, aqui as imagens para vocês de um pró-eretroblasto. Como vocês podem ver, essas células possuem um núcleo muito grande e pouco citoplasma. Conforme ela vai amadurecendo e indo parar nas outras fases de maturação, por exemplo, o eretroblasto basófilo, essa célula vai diminuindo de tamanho, o núcleo também vai ficando mais condensado, diminui de tamanho e o citoplasma vai aumentando. Vocês podem ver isso aqui no eretroblasto policromático, que o núcleo dela está bem condensado. E nessa imagem da direita, vocês podem ver a foto de um linfócito e de várias células em vários processos maturativos para a linhagem eritrocítica. Então, eu tenho um eretroblasto basófilo ao lado do linfócito, eu tenho um eretroblasto policromático e eu tenho um eretroblasto ortocromático. Vocês podem ver que no eretroblasto ortocromático, essa célula está com um núcleo bem condensado, que nas próximas fases ocorrerão, então, a expulsão desse núcleo para a formação desse eritrócito. Aqui, a imagem de outro eretroblasto ortocromático, com um núcleo bastante condensado e a fase seguinte, que é o reticulócito, que já não possui mais núcleo, apesar de possuir vestígios de material genético, que é RNA. Essas células, como o eretroblasto ortocromático, não é possível de ser encontrada na corrente sanguínea, essa célula tem que ficar confinada dentro da medula óssea. Se for encontrado um eretroblasto ortocromático ou uma quantidade grande dessas células na corrente sanguínea, isso é associado a processos patológicos. Então, o normal na corrente sanguínea é encontrar reticulócitos ou o eritrócito. Então, como vocês podem ver aqui na morfologia do eritrócito, ele é um disco bicôncavo e ele justamente tem essa forma para atravessar os tecidos e fazer a troca gasosa nos tecidos com maior facilidade, sem sofrer o rompimento. Então, essa outra imagem mostra um pouco da morfologia dessas células e compara um blasto com reticulócito com o eritrócito maduro. Como vocês podem ver, tem uma diferença de tamanho e, como eu mencionei, as células maduras não são encontradas na corrente sanguínea, os reticulócitos podem ser encontrados, mas em uma quantidade menor. E o normal é se encontrar, então, esses eritrócitos maduros que têm uma imagem do canto direito inferior, mostrando para vocês a morfologia dessas células. Lembra que eu falei para vocês do exemplo da pessoa que subiu a montanha? Se essa subida for muito rápida, ou seja, você fez uma viagem, não se preparou e resolveu ir, e baixou muito rápido o oxigênio, o que vai acontecer é que vai aumentar o número de reticulócitos, ou seja, o organismo com o mecanismo de adaptabilidade em situações de baixa de oxigênio, pode lançar reticulócitos na corrente sanguínea. Mas depois que você voltar ao normal, esse número de reticulócitos também volta ao normal. Então, é um processo bastante plástico, bastante flexível para a produção de células sanguíneas. E qual que é a composição, então, desse eritrócito? O que tem dentro dessa célula que faz ela ser tão importante para o organismo? Bom, o eritrócito, os ângulos vermelhos, elas são constituídas de 60% de água e os outros 40% dessa célula é a parte sólida. Essa parte sólida é constituída quase que na totalidade de hemoglobina. A hemoglobina é a molécula, é a proteína responsável pela troca de gases, pelo transporte de oxigênio para os tecidos. Então, vocês podem ver aqui a imagem dessa hemoglobina, que é composta por duas cadeias beta e duas cadeias alfa. E no centro dessa molécula eu vou ter, então, a presença da molécula do ferro, que eu falei para vocês que anteriormente o ferro era muito importante para a formação dessas células. Então, o ferro é o íon presente na molécula de hemoglobina que participa, então, na troca do oxigênio, nesse transporte de oxigênio para todos os tecidos. Para vocês terem uma ideia, um decilitro de sangue, que são cerca de 100 ml, leva de 19 a 20 ml de oxigênio. E para formar, então, essas células, como vocês viram, as hemácias duram de cerca de 110 a 120 dias, depois ela é destruída, eu preciso consumir ferro constantemente para suprir essa necessidade. O organismo possui alguns estoques de ferro, então, não é que se hoje eu não comer carne, amanhã já vou estar passando uma necessidade de ferro, mas a gente precisa consumir, sim, constantemente ferro para repor esses estoques e para manter uma produção de células vermelhas adequada. Uma estrutura muito importante dentro do eritrócito é a membrana. A membrana do eritrócito é composta cerca de 40% de proteínas, existe cerca de 30% de lipídios e 5% são carboidratos. Dentre as proteínas que constituem a membrana do eritrócito, eu tenho diversas proteínas que vão dar rigidez e maleabilidade para essas células. Além disso, essas proteínas da membrana vão dar características antigênicas para essa molécula. O que é isso? Então, eu tenho o eritrócito, esse eritrócito possui várias proteínas na membrana. Essas proteínas vão dar algumas características para essa célula, que é o que a gente chama de antígeno. E esses antígenos são importantes na medicina transfusional. Então, existem diversos tipos de proteínas, alguns indivíduos têm umas, outros indivíduos têm outras, e isso então vai dar as características dos tipos sanguíneos. Existem cerca de 600 antígenos eritrocitários que possibilitam diferentes combinações, ou seja, existe um número enorme de antígenos descritos na literatura na membrana dos eritrócitos e a combinação desses antígenos, ou seja, esse indivíduo tem essa, esse indivíduo tem aquela, o terceiro indivíduo tem as outras duas e assim por diante, geram cerca de 300 mil combinações fenotípicas. E essas, a expressão desses antígenos são determinadas geneticamente, ou seja, o pai possui determinado antígeno e a mãe possui outros determinados antígenos, a combinação vai ser expressa no filho. E são genes complexos e múltiplos genes, portanto, essa parte da imunohematologia é bastante complexa e requer muito estudo. O tipo, então, sanguíneo é combinado por alelos múltiplos, ou seja, por genes múltiplos, e os antígenos, ou seja, a expressão de todas essas moléculas são organizadas no que a gente chama de sistemas. Então, eu tenho vários sistemas que classificam essas moléculas. E hoje, os sistemas são, o que mais são estudados, o que mais são descritos e que tem maior importância clínica, nós temos 29 deles. Aqui eu vou trazer só alguns deles pra vocês, porque esse assunto é bastante complexo e requer uma aula muito longa e muito profunda pra explicar tudo isso, mas hoje eu vou falar pra vocês do sistema ABO e RH, que são os dois antígenos com maior importância clínica pra medicina transfusional. Eu coloquei esse link na parte inferior da tela de vocês. Se vocês tiverem maior interesse em conhecer sobre os outros sistemas, vocês podem entrar nesse link e vão encontrar diversas informações, como quais genes codificam, qual a expressão desses antígenos ou desses sistemas na população humana. Então, hoje eu vou falar pra vocês de ABO e RH, mas é importante que vocês saibam que existem outros antígenos eritrocitários, dentre eles o HH, o MMS, o KEL, o DUFF, o KID e o Diego. Essa imagem, então, mostra aqui pra vocês como que é a expressão dessas proteínas. Algumas são transmembrânicas, outras são só na superfície do eritrócito. E com esse sistema ABO e RH, a gente vai entender melhor o que acontece com a compatibilidade sanguínea na medicina transfusional. Então, aglutinogênios são moléculas presentes na superfície das hemácias, que determinam o tipo sanguíneo. Então, eu tenho uma hemácia que vai expressar um antígeno que a gente chama de A e vai determinar o sangue tipo A. O aglutinogênio B vai formar o sangue tipo B e o indivíduo que tiver a expressão de tanto A e B vai ser o sangue tipo AB. De maneira simplista, de maneira didática, as pessoas dizem que o sangue O é a ausência dos aglutinogênios A e B. Eu vou explicar melhor pra vocês como que é a formação desses aglutinogênios A e B. E vocês vão entender que isso, na verdade, considerar o sangue O, a ausência de aglutinogênios, é um pouco mais complexo do que isso. Então, se vocês olharem aqui os antígenos eritrocitários, eu começo primeiramente pelo tipo O. Vocês vão ver que a molécula do antígeno H presente na superfície do sangue tipo O, ela tem uma galactose, uma N-acetilglucosamina e uma fucose. Se você olhar o sangue A e B, todos eles possuem essa estrutura. E o que diferencia o sangue O do sangue A, é que o sangue A tem uma acetilgalactosamina e o sangue B tem uma galactose a mais. Se vocês olharem, então, esses pequenos losangos quadrados presentes na estrutura dessa molécula. Por isso que o sangue O é considerado a ausência de moléculas de antígenos A ou B. Na verdade, não é que é a ausência. Até a terceira molécula, todos são muito semelhantes entre o sangue O, A e B. O que vai diferenciar é que o sangue A vai ter uma acetilgalactosamina e o sangue B vai ter uma galactose a mais. Então, essas são as moléculas presentes na superfície dos eritrócitos que formam os sangues A, B e O. Outro tipo sanguíneo que me perguntam muito nas minhas aulas são o tipo de sangue Bombay, que é o H nulo. Essa molécula, ela não tem a fucose presente no sangue tipo O. Então, é um tipo muito raro de sangue. É muito difícil encontrar na população alguém que tem esse tipo. Mas, quando esse indivíduo precisa de sangue, é muito difícil de achar um outro sangue compatível para fazer uma transfusão nele. E a gente vai entender melhor o porquê de tudo isso, mas, até o momento, o que eu gostaria que vocês tivessem em mente é que o tipo A possui essa molécula a mais de N-galactosamina, o indivíduo B tem essa molécula de galactose a mais e o sangue O se diferencia justamente por não ter essas moléculas a mais. A formação da estrutura é muito semelhante entre o sangue A e o sangue B. As aclutininas são substâncias presentes no plasma sanguíneo. Essas substâncias presentes no plasma vão funcionar como anticorpos. Então, a imunidade é formada ao longo da vida da criança até o adulto e, na idade de criança, vários anticorpos são produzidos. E esses anticorpos são produzidos para reconhecer a estrutura que nós não temos no nosso organismo. Então, com contato com bactérias e determinados alimentos, diversos antígenos são sendo produzidos. Obviamente que esses antígenos são produzidos para reconhecer substâncias estranhas, ou seja, que nós não temos. Do contrário, nosso organismo atacaria ele mesmo. Então, essas aclutininas são substâncias presentes no plasma e vão reconhecer substâncias que nós não temos. Nisso que entra a imunohematologia, onde a pessoa que tem o sangue tipo A, ela tem o aglutinogênio tipo A, que são essas moléculas presentes na membrana do eritrócito, só que essa pessoa, ela produz uma aglutinina, que são as substâncias que funcionam como anticorpos e a pessoa que é do tipo A vai produzir a aglutinina do tipo B, ou seja, tudo que é B não é igual dela e ela vai atacar. Nós temos, o mesmo acontece com o sangue tipo B. Ele tem o aglutinogênio tipo B, ou seja, ele expressa na membrana dele a molécula tipo B e ele não reconhece o A como próprio e ele vai produzir, então, essa aglutinogênio no plasma tipo A. Quem é do sangue tipo AB não produz nenhum tipo de aglutinina para essas proteínas, porque ele tem os dois, ele tem o A e ele tem o B, então, ele não produz essas substâncias. E a pessoa do tipo O não tem o aglutinogênio nem A e nem B e ele produz no plasma essas substâncias que são muito semelhantes com anticorpos, anti-A e anti-B, ou seja, que reconhecem o A e que reconhecem o B. Isso, então, traz toda essa importância na compatibilidade do sangue. Eu vou explicar, então, isso de outra maneira para vocês, porque eu sei que é um assunto bastante pesado e vou explicar com calma para mostrar para vocês que é fácil de compreender. Então, eu tenho uma célula vermelha do grupo A. A pessoa que é do grupo A, ela vai produzir anticorpos que estão presentes no plasma que vão reconhecer B, que eu chamo de anti-B. E os antígenos na membrana dessa célula vai ser o antígeno tipo A. No B, é a mesma linha de raciocínio. Eu tenho a expressão do antígeno B nesses eritrócitos e produzo anticorpos anti-A. E o grupo AB não tem nenhum tipo de anticorpo. Ele não produz nenhum tipo de anticorpo contra A ou contra B, porque ele tem essas duas moléculas. Então, ele vai expressar na membrana dele antígenos A e B. E o antígeno tipo O não possui a expressão de nenhuma dessas células no eritrócito e produz anticorpos anti-A e anti-B. Então, só para mostrar aqui, eu tenho os antígenos presentes na superfície dos eritrócitos e tenho fatores no plasma que vão reconhecer aquilo que é diferente do que ele possui. Isso, então, vai interferir diretamente na compatibilidade no momento de uma doação de sangue. Porque, por exemplo, o indivíduo que ele possui o sangue tipo A, ele só pode doar para ele mesmo e para indivíduos que possuem sangue AB. O indivíduo que tem o sangue AB só doa para ele mesmo, porque ele tem a expressão dos antígenos A e B. As células, as pessoas que possuem o sangue tipo B, conseguem doar para o grupo A e para ele mesmo, ou seja, para pessoas que têm sangue B. E quem tem o sangue tipo O, por não ter nenhuma das moléculas na superfície, ele vai poder doar tanto para A, tanto para AB, quanto para B e para ele mesmo. Então, isso mostra um pouco qual a importância da compatibilidade no momento da transfusão, de entender qual que é o tipo sanguíneo do meu doador, do meu paciente, para poder fazer essa combinação e não gerar problemas. E a gente vai entender depois qual é o tipo de problema que pode surgir no momento de uma doação incompatível. A CIDADE NO BRASIL